Dentro de um mundo de dimensão, firmes passos para não cair no mesmo laço de sanção Quando Dalila o traiu, mas antes de sua morte um pedido Deus ouviu Ele viesse ter sua força só mais uma vez, e exterminasse todos os traidores de uma vez E assim se fez, pulou nas rochas, caíram, assolaram, mataram, partiram os que o traíram O preço foi cobrado, corpos no chão, todos mutilados Isso comprova, que na mesma medida que Deus nos ama, a sua justiça pesa sobre nossas vidas Cabe a você a escolha de seus atos, mas a consequência deles pode vir com gosto amargo Não se venda, não se corrompa, não se iluda, Deus é amor mas é justiça E ela virá como uma espada, sobre todos aqueles, que não amam suas palavras Traição, traição, traição De que lado você vai ficar? O primeiro traidor tem dor Traição, traição De que lado você vai ficar? O primeiro traidor tem dor